O menino está dormindo, nas palhinhas de espidinho. O menino está dormindo, nas palhinhas de espidinho. Os anjos estão cantando, por amor tão pobrezinho. Os anjos estão cantando, por amor tão pobrezinho. O menino está dormindo, nos braços da Virgem Pura. O menino está dormindo, nos braços da Virgem Pura. O menino está dormindo, nos braços da Virgem Pura. O menino está dormindo, nos braços da Virgem Pura. Os anjos estão cantando, glória a ti e domine. Os anjos estão cantando, glória a ti e domine. O menino está dormindo, glória a ti e domine. O menino está dormindo, glória a ti e domingo. da criatividade. Alguns há uns tempos podiam ter alguma dificuldade em apreender o que era isso, o território da inovação e da criatividade. Outros achariam que esse espaço da inovação e da criatividade era apenas um espaço consignado para poucos, era um espaço para muito poucos. Hoje temos aqui um exemplo de que o espaço da inovação e da criatividade é um espaço que não mora apenas num determinado escalão etário ou estrado social. E a diferença que temos do ano passado para este ano, por exemplo, é brutal no número de criadores que tivemos no nosso território, no nosso território, que tivemos cerca de meia dúzia o ano passado e este ano temos aqui do nosso território cerca de 28 novos criadores. Isto é notável, estes eventos são mais do que uma estratégia de mostrar, mas são mais do que isso, eles desafiam as pessoas a sair da zona de conforto, a inovar, a arriscar e a criar. E desse ponto de vista quero naturalmente dar os parabéns ao Executivo da Junta de Freguesia, como naturalmente também quero fazer aqui uma referência, em nota de agradecimento ao Eduardo João, que com total humildade, soube fazer transferência do conhecimento para o novo Executivo, mas mais do que isso, continua aqui a dar apoio, a dar do seu tempo para que as coisas possam ainda crescer melhor. Creio que o Eduardo João deve sentir esse orgulho de ver também o resultado daquilo que foi uma ideia inicial sua, uma criação sua, mas que é continuada e é naturalmente melhorada. Ele próprio referiu a grande dificuldade dos próprios criadores, dos próprios artistas e falou de uma matéria particularmente importante, que é o espaço da exposição, mas eu iria mais longe. É preciso criar em contexto de cooperação. Hoje não faz sentido estarmos a criar de forma isolada, distante do mundo, distante de outras competências ou valências. E foi exatamente por essa razão que em julho do ano passado nós, precisamente aqui nas Gueiras, arrancámos com cerca de 21 ideias de projeto, de pessoas que estavam disponíveis, tinham ideias, não sabiam como é que podiam concretizar e tinham medo em concretizar. Arrancámos, tirámos as pessoas dessa zona de conforto e a partir de uma ferramenta de uma ferramenta de design thinking, como Eduardo João diz, sem gastar muito dinheiro, sem construir edifícios, sem construir estradas, conhecidas por alcatrão, metemos estas pessoas hoje e que irão apresentar os cerca de 21 projetos preparados para ir para o mercado a partir de janeiro. A partir de janeiro, estas pessoas que saíram desta zona de conforto e foram para uma zona de desconforto, naquilo que nós designámos no programa Ativa-te, Deixa-te Desculpas, estas pessoas ativaram-se e deixaram-se dessas mesmas desculpas. Mais do que a zona dispositiva, é a zona da criação e é criar, mas sobretudo criar bem, porque sabemos que se criarmos e se criarmos bem, temos 80% do nosso trabalho feito para entrar bem no mercado. Por este conjunto, nós estamos mediante a maior exposição de presépios no contexto nacional. E portanto, esta é também uma razão de afirmação deste mesmo território. Temos que estar todos de mão dada, de mãos dadas, para ajudar a consolidar cada vez mais esta estratégia. E termino com votos de um Feliz Natal a todos, quantos não tiver oportunidade de voltar a ver, com o desejo, sobretudo, de que sejam felizes. Bem-vindos e bem-ajos.